Está começando o Antenados Notícias. Nesse programa nós debatemos sobre as notícias da semana. Muita coisa aconteceu na internet, nas redes sociais. O WhatsApp foi embora e voltou, mas isso não é a notícia que a gente vai debater hoje, não. A gente vai debater notícias que viraram correntes nas redes sociais e no WhatsApp, principalmente de pastores assembleianos. Eu já dei uma canja para você aí, mas para responder as perguntas que nós vamos fazer, que aconteceram durante a semana, a gente vai falar também sobre o crescente número de atentados terroristas. E todos são em nome de algum Deus. Muitas pessoas estão perguntando, pastores, qual a opinião de vocês sobre matar pessoas em nome de Deus? Na história do cristianismo já se teve algo parecido? E qual é a visão de vocês sobre isso? E várias outras perguntas e notícias durante a semana que você vai ter resposta aqui no Antenados na Geral de hoje. Eu recebo para responder essas perguntas. Ele que é reitor da Faculdade de Teologia e Filosofia Sarsardente. Ele também é formado em História de Israel e do Cristianismo. Pastor Jonas Neto. Pastor, bem-vindo no Antenados. Mais uma vez, André, muito obrigado. E tenho certeza que estamos aqui com os pastores, né? E vai ser um ótimo debate, como sempre. Obrigado pela sua presença. Também recebo ele que é pastor na Igreja Evangelica Pentecostal, ao Ministério Vidas para Cristo, em Campo Grande. Marcos Santos. Pastor, bem-vindo. Obrigado. Eu que agradeço. Mais uma oportunidade de estarmos aqui, expressar o nosso entendimento daquilo que vai ser debatido aqui junto com meus amigos. Obrigado, pastor. Também recebo ele que é pastor na Assembleia de Deus, em Campo Grande. Bruno Fernandes, meu amigo. Bem-vindo ao Antenados. Para mim é uma alegria muito grande poder cooperar mais uma vez aqui com o Antenados. E sobretudo nesse programa, que vão ser de notícias diversas. Isso mostra que nós, pastores e nós cristãos, não somos alienados, não estamos distantes do mundo. Então, com certeza, vai ser extremamente elucidativo, esclarecedor para quem está do outro lado aí. É uma alegria poder estar com os amigos aqui. Bruno, como hoje é sexta-feira, você vai estar... Você está em Manaus hoje. Você está transportado ao mesmo tempo na minha terra pregando em algumas igrejas lá. Eu estou em Manaus de hoje, sexta-feira até quarta-feira. O meu voo de retorno para o Rio é quarta-feira. Então, eu vou estar cooperando com o trabalho de jovens hoje à noite. Eu não recordo agora o endereço. Sábado, eu estou numa igreja chamada Tenda da Família. Tenda, todo mundo conhece a Tenda. No domingo, eu estou na Assembleia de Deus Central. Na segunda-feira, no Canaã. Na terça-feira, na igreja do pastor querido, que está me dando apoio lá, o suporte, que é o pastor Chagas. Pastor Chagas. Pastor Raimundo Chagas, o grande homem de Deus. E quarta-feira eu volto para casa para ver minha família. Vai passar um calorzinho lá, tá? Um abraço para todos. Ele vai levar o nosso abraço lá para todos os meus conterrâneos amazonenses. Obrigado pela sua presença aqui. Também recebo ele, que é pastor da Igreja Batista Memorial em Costa Barros. Ele é mestre em teologia, também é escritor e secretário executivo da Associação Batista Nordeste Carioca. Douglas Xavier, pastor, bem-vindo ao Antenados. Eu agradeço o convite. E o tema tem tudo a ver com o programa, né? Estamos antenados na geral, né? Vamos ver o que vai acontecer. Tenho certeza que na medida que eu vou falando, aí vai despertando a fala do outro. Ah, o debate vai embora aqui, né? O debate vai embora. E Deus vai abençoando. E não vai ser... Não é difícil, não, porque o tema é um tema que dá vontade de debater. Na verdade, claro, eu não sei se você, pastor, principalmente da Assembleia de Deus, enfim, se comunicou durante essa semana, mas foi notícia em todos os grandes sites evangélicos, o protesto de pastores pentecostais que levou a Casa Publicadora da Assembleia de Deus, a CPAD, a cancelar um evento com o pastor presbiteriano. O reverendo presbiteriano Augustus Nicodemus, muito conhecido nas redes sociais e em tudo mais, ele é bastante conhecido, né? Por sua produção teológica de viés calvinista e cessacionista, por não acreditar na contemporaneidade dos dons do Espírito Santo. E ter também, no passado, criticado os pentecostais, os chamando de esquizofrênicos espirituais, de acordo com algumas coisas que ele viu de reteté. A sua palestra na CPAD Megastore, no Rio de Janeiro, gerou uma grande polêmica. Pertencente à Assembleia de Deus, a maior denominação evangélica do Brasil, a CPAD, é uma editora confessional, ela pertence à Igreja Assembleia de Deus e à Convenção Geral. E a sua loja no Rio promove, seguidamente, palestras com autores do segmento evangélico. A fala de Nicodemus seria para promover o seu novo livro, Apóstolos, lançado pela editora Fiel no ano passado. Seria, pois, então, mas acabou sendo cancelada. Desde que foi anunciado o nome de Nicodemus, pastores da Assembleia de Deus e outros pastores pentecostais começaram a pedir para que a loja não fizesse o evento. A reclamação, enfim, foi uma reclamação e aí seria uma tentativa de popularizar a doutrina calvinista na denominação historicamente arminiana. Vocês já tiveram, enfim, eu quero trazer aqui para os pastores porque muitos se levaram para esse lado. Não, a calvinização da Assembleia de Deus, eu não entendi assim. Para mim foi um protesto da maioria de pastores pentecostais por colocações previamente feitas pelo reverendo Augusto Nicodemus, que é uma pessoa brilhante, um cara inteligentíssimo, ele faz opinião, ele é um grande teólogo, sim, brasileiro, principalmente na linhagem calvinista, mas se tornou um desconforto, pastores da Assembleia de Deus foram contrários. Vocês devem ter lido isso em algum momento dessa semana, qual a opinião de vocês sobre isso? Olha, eu particularmente como assembleano de raiz, não parece não pela barba, né? A gente compra briga, né? Não tem jeito. Então a gente defende a bleia e a sua terceira geração de assembleana, minha avózinha, a cefreira, ela se converteu que ela teve um sonho e no sonho ela viu um trono e era cantado no sonho dela um hino, a Assembleia de Deus vem comigo ouvir a palavra de Deus e terás a certeza contigo que Jesus é o caminho dos céus, o hino da harpa. Deus deu para ele o da Assembleia de Deus, né? Isso, aí ela foi na missa e voltou da missa por um outro caminho, aí passou em frente uma igreja e viu a letra, o nome da igreja, a Assembleia de Deus, ela lembrou da música que ela ouviu no sonho, aí entrou, quando ela entrou, estava tocando em harpa, ela aceitou Jesus. Então assim, eu sou assembleano de terceira geração, a minha avózinha era dirigente do círculo de oração na Assembleia de Deus do Maranhão, o pastor Coutinho. Então, concernente a essa situação do Augusto Nicodemos, como já foi muito bem falado por você aqui, André, ele é um camarada brilhante, eu achava, eu acredito que a palestra seria boa no sentido de que ele ia se ater ao tema apostolado brasileiro. Agora, se fosse uma palestra com um cunho soteriológico, aí sim eu acredito que estaremos fazendo uma apologia do calvinismo numa organização que é a CPAD, que é arminiana. Então, agora, como a palestra dele era de cunho do livro, era para tratar respeito do apostolado brasileiro, do que é apóstolo, da visão bíblica do apostolado, eu acho que foi uma desnecessidade cancelar uma palestra. Se fosse assim, seria melhor não ter marcado. Embora eu não tinha visto ainda esse outro aspecto, eu não acompanho muito o reverendo Augusto Nicodemos por vídeo, eu já li alguns livros, eu li alguns artigos dele, eu não tinha apercebido para essa situação que você falou de esquizofrenia. Olhando por esse ponto, era melhor então não ter chamado. Entendeu? Eu fiz referência a esse vídeo porque quem conhece também o vídeo dele, aqui e ali ele bota algumas palavras, eu não vou dizer jocosas, mas ele tem um senso de humor que ele coloca uma coisa. Então, ele viu certos vídeos de um reteté que até para a gente, às vezes, da soberania a gente fala, pô, isso aqui é exagero, demais. Ele falou, ó, esse movimento espiritual, porque ele é contra, ele acha que não existe, é contra ele na Brinagem dos Dois. Ele chamou de esquizofrenia, isso machuca muito quem tem essa confissão de fé, isso aí eu concordo também. Mas a ponto de cancelar um evento muito esperado, digo assim de passagem, sobre o apostolado, que é algo que não difere nenhuma linhagem teológica, talvez presbiteriana com a Vinícius e a Hermes, a gente concorda. Tu não acha que é aquilo? A gente tem que se unir no que nós concordamos, mas a gente está se desunindo no que concorda e, enfim. Tá, olha só. Qual a sua colocação? E você não é assembleano. Eu não sou assembleano. Está isento para falar. Sou pastor batista. Se eu fosse pastor assembleano, teria feito o mesmo manifesto. Ok. Eu teria feito o mesmo manifesto. Ok. Porque também agora ele vai pagar a conta. Ele vai ter que pagar. E nós somos assim, precisamos ter cuidado com o nosso posicionamento. E, às vezes, nem precisamos ter cuidado. De repente, queremos nos posicionar desse jeito e será assim. Mas precisamos entender que existem algumas portas que nós não vamos entrar mais. Aí eu prefiro falar assim, em nome do meu posicionamento, que fechem as portas para mim. Então, assim como... A opção deles é de não aceitar também. É, aceitar. Por mais que eles não tenham pensado no... É, mas acho... Olha, você... Poxa, mas eu já falei tão mal de vocês. É. Mas os pastores assembleanos que se manifestaram, eu os parabenizo. Sabe por causa de quê? Porque eles estão dizendo o seguinte. Olha só. Você tem essa fala aqui. E também tem um detalhe. É a CPAD. Você falou, a CPAD, ela é a publicadora. É uma empresa, uma editora profissional. Ela pertence à CPAD. É a CPAD de Deus. Sabe quem é que consome o material da CPAD? São os assembleanos. Aí o que acontece? Isso gera um problema para a empresa também. Então, eu acho que, se eu fosse pastor assembleano, eu faria a mesma coisa. Agora, ele pode ser doutor nesse assunto aí. Isso aí não vou dizer. Mas é muito difícil, no meio da sua fala, você não deixar escorregar alguns posicionamentos que você já tem enraizado dentro de você. Então, não querendo correr esse risco, eles fizeram tomar esse posicionamento. No último retiro da Convenção Batista Fluminense, levaram o pastor, esse reverendo Hernani Dias Lopes. Hernani Dias Lopes. Que é um fera. Ele é um cara sensacional. Aí o que aconteceu? Houve uma ligeira, assim, uma poeirinha de manifestação, mas não deu nem para aparecer. Por conta de quê? O histórico do camarada, a fala dele, a mensagem, contribui muito mais. Eu tenho medo, de verdade. E, às vezes, até o posicionamento dele. Ele se opõe respeitosamente, vamos dizer assim. Muitos entenderam que, às vezes, os posicionamentos do reverendo Augusto Nicodemos não foram tão respeitosos assim. Então, a questão é essa. Eu acho que ele é um cidadão muito respeitoso, mas ele... Não, é que, às vezes, ele fala de maneira... Eu sei, agressiva. Não, 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 não é nem agressiva. É um humor, é um sarcasmo. Um sarcasmo. E aí, o sarcasmo, às vezes, mal entendido, se torna desrespeitoso. Eu acredito que a maioria do povão da Bléia, do povão da Bléia, se manifestou contra esse cancelamento, pelo que eu acompanhei nas redes sociais. Eu acredito que, talvez, a maioria, eu, particularmente, eu nunca vi ele se posicionando assim, com um espírito de chocarrice contra... Não é. Não foi chocarrice também. Eu tenho coisas, eu sou oriundo da Assembleia de Deus, eu tenho coisas que, em vez de quando, acontecem no meio pentecostal, que eu também não concordo. Perfeito. Mas não é, isso não me dá direito em agredir as pessoas. Eu acho que, uma vez que eu tenho uma vida pública, eu lanço um livro e tenho dentro disso daí uma aparência eminente para as pessoas, eu tenho que ter muita preocupação com o que eu estou falando, porque a minha opinião, ela não pode, de forma alguma, prejudicar a outra. Eu acho que a Igreja Assembleia de Deus, ela tem que ser respeitada em todos os seus segmentos. Como a gente respeita a Batista, houve uma época que os Batistas não falam, isso aqui não existia, Assembleano, Pentecostal, Batista, isso não existia. Hoje, isso foi quebrado. E se nós não vigiarmos, daqui a pouco estamos nos engrandeando de novo. É engraçado, pastor Marcos, eu, por exemplo, sou desde pequenininho, Assembleano, como jovem, eu usei chapéu. E, antigamente, eu estava vendo as revistas da CPAD, quem fazia o comentário era o Bissolado Lourenço Olson. Peguei uma revista da CPAD antiga, e os comentários da revista CPAD, se você pegar os comentários lá de 1970, 80, 90, é diferente dos dias de hoje. Então, as pessoas, praticamente, com essa visão do reverendo, eu tenho certeza que ele iria escapar. Agora, se eu estivesse também nesse manifesto, tipo assim, poxa, na CPAD tem muita gente boa. Por que não chamaram? Os organizadores, então, por que não viram isso antes de ter essa situação? Eu acharia, na minha opinião, se o camarada é de outro segmento, então vai dar problema para a gente. Então, não chama o cara. Podia ter um estrangemento também. Antes, você desenha o perfil do proletor que você quer, faz uma análise, tem uma comissão para tratar disso. Então, eu acho que poderia ter evitado isso. Porque eu acho que o que o André vai estar falando o tempo todo aqui, eu colaboro com ele, pelo seguinte, a competência do camarada é ótima, é ótima. Nós perdemos também. O problema todo é que eu acho que o cara que convidou o Augusto Nicodemus, ele também tinha que pensar isso antes, para não gerar esse problema que nós tiveram agora. Eu acho que o assunto dos apóstolos, eu acho que isso deveria ter, inclusive, ser mais mastigado e apresentado ao povo, para haver um grande entendimento, eu acho interessante. Mas, a partir do momento que houve uma agressão, você agrediu, seja sarcaticamente, seja uma brincadeira, ou que seja, agrediu, você precisa realmente posicionar. E fica uma situação que você está mexendo com o membro de igreja. A maioria do nosso povo é um povo humilde. E hoje, a internet, amigo, entra onde você... Eu acredito que a igreja pentecostal tem que ser respeitada, porque ela está mudando a cara do país. A mesma coisa também, antigamente. Porque eu entendo que, segundo esse posicionamento, se fosse também o Anani Dias Lopes, eu acho que teria o mesmo tipo de resultado, não pela questão da maneira de como foi tratado, mas pela questão de calvinismo. Poxa, são calvinistas, gente aqui que tipo... Só que aquilo, eu acho que o tema do qual ele ia discorrer não ia entrar nesse tipo de diferença teológica. Vocês acham que, às vezes, nós nos prendemos muito na nossa teologia, a gente perde boas situações? Já ouvi? Por exemplo, eu já vi pastores aqui que falaram, André, eu já preguei a igreja católica, irmão. E não discordo de tudo aquilo que eles falam e tudo, mas eu fui pregar um dia sobre família. O que isso tem a ver? Eu falei sobre algo que eles concordavam plenamente comigo. Vocês acham que, às vezes, também fechar portas de outros pastores, de troca, de intercâmbio? Por exemplo, o Bruno é pastor da Assembleia de Deus. Será que ele nunca vai poder pregar numa igreja presbiteriana, numa igreja batista? Claro que ele vai, mas ele vai ter que ter um entendimento que, olha, eu não posso tocar um pouco sobre isso. Eu já tive algumas experiências. Já aconteceu isso com vocês, de vocês perderem agendas, porque, hum, mas ele é pentecostal, e depois desmarcar, isso acontece? Eu já perdi por não ser, por não fazer, por eles já saberem que eu não iria fazer o que eles queriam que eu fizesse. Ou seja, eu fui pregar numa igreja muito grande, não vou nem citar o nome, o pastor é muito meu amigo, o pastor é muito meu amigo, mas olha, você só prega aqui domingo, porque você é palavra, é palavra. E na segunda-feira aqui, o cara tem que fazer uma macaquice, tem que fazer um negócio aqui, tu entende? Aí eu falei assim, não precisa terminar, vamos preservar nossa amizade no domingo do Michel Obrego, porque eu não queria nem correr o risco de ele me chamar também. Ele falou claramente, não vou te chamar porque o povo aqui lota, hiperlota, mas o cara aqui tem que fazer um negócio, isso, 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 e eu sei que não é a tua praia, então eu já perdi por causa disso. Eu já passei por uma situação de chegar na igreja e a pessoa dizer, olha, aqui nós somos tradicionais, não temos o óbito de língua estranha, e aí você pega uma palavra e me usa a palavra, tem conhecimento, aplica um conhecimento, trabalho íntimo das pessoas e pronto, e sai, eu acho que tem que haver esse respeito, tem que entender, eu não estou na minha casa, quando eu estou na minha casa, eu estou na minha casa, quando eu não estou na minha casa, é outra coisa. Agora, essa colocação, não, tem que fazer macacada, primeiro que eu não sou macaco, segundo que o evangelho não é macaquice, terceiro que o pentecoste... É, mas aí é que confunde o pentecoste, porque o pentecoste não é isso, o movimento pentecostal não é isso, isso é uma coisa chata. Talvez isso, eu concordo com o nosso reverendo, seria esquizofrenia espiritual, talvez ele estava se referindo a isso e a gente pegou como um todo também, não sei. Eu, por exemplo, ligaram lá para cá, pastor Jonas, eu queria que o senhor pregasse aqui na minha igreja, vi uns vídeos, se eu, tá legal, tá, mas não pode, ele passou, olha, você não pode falar sobre o jejum, nem pode falar, fazer o apelo. Eu falei assim, eu posso pregar a Bíblia? Pode, então tá tranquilo, ministramos dois dias em outra igreja que, né, não vou dizer o nome, mas não tem a mesma linha teológica, é nossa, outra denominação, não tá tudo lá, entendeu? Bruno, tu responde, deixa eu ir para o break, eu nem vi, a gente estava batendo papo, estourou quase cinco minutos desse primeiro bloco, então eu vou para o intervalo, daqui a pouco eu volto para falar um pouco ainda sobre isso. Será que a gente também tem que se unir naquilo que nós somos iguais? Eu sei que várias igrejas têm posicionamentos teológicos diferentes. mas isso vai acabar com o intercâmbio, com a presença de pastores de denominações diferentes nos nossos púlpitos, mesmo se ele se, ah, mas ele é calvinista, qual o problema? Ele não pode trazer uma palavra sobre família, sobre cura interior, sobre, enfim, por ser calvinista, difere tanto? Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o antenados volta já, são de volta do segundo bloco do antenados notícias, a gente iniciou o primeiro bloco falando sobre, para você que talvez não acompanha muito do mundo ministerial e tudo, mas tem um grande reverendo presbiteriano, Augusto Nicodemos, que teve uma palestra cancelada na CPAD, Casa Publicadora das Assembléias de Deus, por causa de, porque, enfim, a maioria dos pastores que protestaram na internet colocaram da questão do calvinismo e nós somos uma denominação arminiana. Eu entendo perfeitamente, eu acho que cada um tem que defender um pouco da sua linha teológica, mas também me machuca muito, a gente, se a gente for pegar isso ao pé da letra, não vai existir intercâmbio entre pastores e denominação diferente, a gente está usando denominação e teologia, a gente está usando a Bíblia para separar as pessoas e não para unir as pessoas. André, eu acho que o Evangelho propõe muito mais uma ponte do que um muro e acredito que foram vários erros em sequência aí, voltando a essa situação, eu acho que se é por isso, não era para ter convidado. Uma vez que já convidou, uma vez que o camarada já está no hotel, está indo para a palestra e liga cancelando, eu acho que assim, uma indelicadeza, até porque ele parece que é o vice-presidente do Supremo Conselho dos Presbiterianos no Brasil e tal, então assim, é uma indelicadeza. É um homem muito respeitado, de fato. É, um homem muito respeitado, agora, não é por causa de poucas diferenças que a gente vai deixar de ir num lugar e fazer alguns determinados intercâmbios, eu particularmente hoje, de todas as programações, de todos os cultos que eu vou cultuar e também ministrar, quase que 50% são igrejas neopentecostais, são igrejas batistas, então assim, eu não deixo de ir lá e já recebi telefonemas e no telefonema os irmãos falam comigo, olha, aqui você não vai poder bater palma, aqui não tem glória a Deus, não tem língua estranha, igual falaram com o querido pastor aqui, aqui você prega, Bruno, mas não faz apelo. Então assim, eu me recordo que um dos primeiros convites que eu tive para pregar foi numa igreja prebiteriana. Meu Deus. É, um dos primeiros convites, eu estava começando, você sabe quando o pregador está começando, eu ainda estou começando, mas eu estava mais começando ainda. Começando ou começa, né? Você sabe que o assembleia no começando é fogo puro, irmão, ele vê fogo em tudo. E aí quando o irmão me ligou, ele tinha me visto pregar num ponto de pregação, e foi engraçado isso que ele me ligou, ele falou assim, poxa, prega lá na igreja, vai ser um aniversário e tal, e tal. Falei, tá bom, eu vou, mas eu sou pentecostal. Aí ele falou assim, você prega como se fosse uma aula da Escola Bíblica do Minicauro. Você já fez isso, né? Você já entendeu, né? Aí eu entendi, fui, preguei, foi uma bênção, até hoje eu tenho comunhão com esse pastor. Olha aí, olha aí. Então assim, a gente não pode construir muros, tem que construir ponte. É aquilo, a gente tem que entender os erros que aconteceram dos dois lados, mas eu acho que é isso também, o que a Bíblia, ah, mas ele é menino, tudo bem, querido, mas vamos ouvir o que ele tem a falar sobre apóstolo, é um dos homens mais respeitados e mais inteligentes no Brasil para falar sobre isso, até que ponto, ah, mas desrespeitou. Que é uma coisa também assim, por exemplo, o que é desrespeitar também o outro, a gente tem que entender muito bem. Eu apresento aqui já há anos, ontem, nados, todos os pastores que já sentaram por aqui tiveram algo para falar sobre igrejas neopentecostais, algo ruim. Mas nem por isso, se uma igreja neopentecostal convidar, ele vai falar, não, não vou. Pelo contrário, poxa, que oportunidade de levar a palavra de Deus. Então me dói muito quando a gente também pega coisas que talvez foram faladas no passado, talvez até ele se arrepende mesmo de ter dito o que ele falou, mas o grande, mais uma vez, o grande embasamento para o cancelamento e para o protesto era a questão do posicionamento calvinista e cessacionista, ou seja, que não acredita na contemporaneidade dos dons. Mas, enfim, acho que os dois lados perdem, não é? Algo ficou feio um pouco para todos os lados. Os dois lados, principalmente também, André, e a conta? Se o cara já está no hotel, quem pagou a conta? A CPD tem dinheiro para pagar, mas... Não, mas a questão é... O que acontece... A conta é aquilo, né? Perdeu... Mas ele já estava hospedado ou foi cancelado antes? Não, não foi no dia, não, foi em anterior, mas já tinha sido divulgado, tinha feito material e tudo mais. O Summit, não sei se foi em 2014 ou em 2013, eu estava na PIB do Recreio, quando foi anunciado que um dos proletores não estaria falando. E foi dito por quê? É incrível. Porque existe um patrocínio violento para os eventos, coisas do tipo, né? E esse pregador, e esse pregador, ele falou, arrebentou com os homossexuais nos Estados Unidos, mas detonou mesmo. E o que acontece? E, não, estaria falando nesse evento um que arrebentou, falou mal menos dos homossexualismo e tudo isso. Ah, o que acontece? Proibiram dessa empresa, de um dos líderes dessa empresa, presidente da empresa, que ia palestrar também, falaram que se ele fosse palestrar nesse mesmo Summit, eles iam cancelar a carteira de clientes. Ou seja, isso representava uma fortuna. E, por essa razão, ele não veio falar. Eu não sei se, eu não estou comparando, mas também tem a preocupação desse nível, a preocupação. Então, eu acho o seguinte, que... De associar a imagem, né? A fala dele com a imagem da igreja. Eu acho que... Se é um cara que é contrário, a manifestação de dons, que é algo que é prioritário, talvez, na Assembleia de Deus. Uma das coisas que eu acho também, que é muito sério, pastor André, é que eu acho que o Evangelho perde muito, é ficar filmando isso e pondo isso no YouTube. Tudo que filma... Quando acontece um movimento, o pessoal se veste todo de branco, vai lá, vai lá, filma e já joga no YouTube. Ah, mas não tem jeito. Não tem jeito disso. Eu acho que o povo de Deus precisa começar também a ter uma preocupação com o que expor, expor a igreja dele, expor o movimento. Eu acho que, já que estamos aqui em via televisível, as pessoas poderem nos ouvir, evite isso daí. Eu, na minha igreja, estou proibido. Chegou com o celular, pode abaixar o celular. O que acontece aqui, aqui fica, irmão. Sabe, eu sei que existem pessoas, em lugares que excede demais. Tem lugares que a pessoa se veste todo de branco, para mover, tem que botar roupão. Mas aí é critério deles, eu não estou aqui para julgá-los, eles têm que conhecer palavras, têm que estudar para saber até onde vai. Mas evitar essa questão de ficar filmando movimentos e lançando dentro da internet. Você percebe até, às vezes, que existe uma maldade. E o que eles estão fazendo? Elas estão pegando agora pontos de movimento e estão fazendo um videozinho para ficar escarnecendo do movimento. Fica botando pagode em cima, fica colocando ponto de macumba. Poxa, isso realmente... Aí acaba ofendendo, na grande verdade, a maioria. Porque eu me sinto constrangido quando eu vejo isso. Se eu me sinto constrangido, imagine eu verbalizar que tudo isso é uma palhaçada. Fica muito complicado, você generaliza. Nós estávamos falando em off aqui, exatamente isso. O que você vai verbalizar? Se você generalizar, você vai atingir todos. Eu concordo com o pastor, que deveria não ter convidado, eu entendo. Como também pode ter sido feito o convite e esse problema ter sido feito no momento que já tinha sido feito todo um trabalho e juntou todo mundo. E o pastor colocou aqui bem, quem compra a revista são os assembleanos, são as pessoas que ficaram indignadas. Então, são as pessoas que não aceitaram a presença dele. Então, realmente é muito complicado. Tanto para permitir aí, poderia causar um transtorno absurdo para ser PAD, como também cortar for um problema. Então, é um risco de duas formas. Eu não estou nada contra o irmão que fica utilizando a internet e falando mal, que ele só está se queimando. Ele só está se queimando. O livro, de repente, é um baita de um livro tremendo, mas muita gente vai deixar de ler por essa razão, principalmente os pentecostais. Eu não sei se foi o pastor Bruno, o pastor que falou no início. André, a pessoa tem que entender também que o posicionamento dela vai fechar a porta. Tem que estar ligado. Então, se você se posiciona dessa maneira, lembre-se que o dia que houver uma oportunidade é até incoerente você querer aceitar convite. Porque, às vezes, você pode culpar, mas, poxa, fizeram convite. Mas, tudo bem. Mas, se uma pessoa é contrária à fé daqueles e fala, ela aceita o convite, há uma incoerência também nesse sentido. Então, tem que... Embora, não estou chamando ele de incoerente, tá, gente? Eu acho que a colocação dele, e quando foi feita aquela colocação que eu citei aqui, foi há muito tempo atrás. Eu debati sobre isso aqui no Alternatos na Geral. Eu entendi o contexto do que ele falou, porque eu já vi muitos pastores pentecostais falarem coisa parecida. Porque, de fato, há exageros. Mas, enfim, tem a questão mesmo do calvinismo, do sensacionismo. Isso, para a Assembleia de Deus, é totalmente o contrário. Será que vamos disseminar o conteúdo desse pastor, dessa liderança para nossos membros? Os pastores foram contra e foi cancelado. Mas, aquele, teve um pastor que falaram, um irmão, que a sua esposa, a sua filha estava com câncer. E tinha um médico que era... Tem um médico aqui, mas o cara é pai de santo. Tão de terreiro. Mas é o melhor médico. É o melhor médico. É 85% da sua filha ser operada, ela sair bem. Agora, tem um ali que é até da tua igreja. Ela é pastor. Só que, tipo assim, ele não tem a mesma experiência que o outro médico. Então, a chance ali é beira uns 40%. O senhor quer que a sua filha seja operada por quem? Olha, o pastor tomou a decisão, tomou a decisão de que a filha dele seria operada por aquele que a filha teria 85% de chance. Perguntaram isso para mim. Eu falei assim, eu tomaria a mesma decisão. Aí, alguém me disse, mas não seria melhor você confiar em Deus? Eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou confiar em Deus, de qualquer forma. Mas, a minha filha, eu não vou botar ela na mão de um pastor. Vou botar ela na mão de um médico. Então, eu acredito que ele valia como médico. Eu acho que também a questão dele, o convite não foi cancelado por causa dos posicionamentos teológicos dele, não. Foi cancelado só por causa dessa questão. Essa questão que eu acho que deve ter sido forte. Senão, ele não teria sido lembrado como. Nós temos na Assembleia de Deus um pastor, um professor, Gilberto, muito conhecido. Antônio Gilberto. Pois é, é um fera. O pessoal fala que ele é um fera. 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 Ele é muito bem falado. Então, você imagina, você traz um camarada desse para falar para os batistas, para o perpeteriano, ele só vai contribuir, porque ele tem para contribuir. Então, nós não podemos deixar de ouvir um assembleano, um prebeteriano, porque é assembleano, porque é prebeteriano. Não, de maneira nenhuma. Vamos trazer a contribuição. Eu acho que o que aconteceu, os posicionamentos dos pastores e assembleanos, foi bem esse. Agora, muitos assembleanos foram contra a proibição porque eles não analisaram também esse outro aspecto que, de repente, a liderança analisou. Então, eu não sei. O meu entendimento é o seguinte. Tem pessoas que sabem quem é que paga a conta. E, no final de tudo, a assembleia de Deus poderia pagar uma conta muito maior se recebesse do que a conta que está pagando agora por não ter cancelado o convite. Vamos para o rápido intervalo? Deixa eu passar para o lado dessa briga. Mas isso vai dar muito o que falar ainda na internet. A gente vai debater ainda. Quem sabe, um dia eu vou tentar pegar o posicionamento do próprio reverendo Augusto Nicodemus para a gente colocar aqui ao vivo, tá bom? E a gente já ouviu também o lado dele, como ele se sentiu e qual é o entendimento dele sobre esse episódio. A gente vai para o rápido intervalo. Daqui a pouco vamos voltar para falar um pouco sobre os recentes ataques terroristas que estão maluquices, né? Um cara vem, pega um caminhão e sai atropelando gente. O que vocês veem isso? Porque muito disso é empurrado, vem a acontecer por questões religiosas. Muitas pessoas estão perguntando qual a opinião de vocês sobre isso. Deus pede isso, pediria isso? Como é que o cristianismo e a Bíblia enxergam esse tipo de atitude? Vamos para o rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Estamos de volta, Antenados Notícias. Muitos de vocês ficaram até tristes e até um pouco sarrecedor. A gente nem sabe quando vai acontecer a próxima, né? Os ataques terroristas têm sido tão frequentes e feitos, enfim, geralmente por um tipo de, tipo, vamos dizer, um novo tipo de terrorismo que estamos falando, que é um dos mais complicados, que é a autoradicalização. É um cara que vai online e vê um vídeo e se professa, participa aqui desse grupo e faz alguma coisa maluca e mata pessoas. A gente viu isso numa boate gay em Orlando, um cara que pegou arma e saiu matando todo mundo. Vimos no Bataclan, acho que em Paris, agora inicia de novo um cara apenas, pegou um caminhão e saiu atropelando um monte de gente. E, de alguma maneira, é o que chamam de autoradicalização, e ele se professa na fé islã e diz fazer isso em nome de Deus. Qual a colocação? Porque muitos começam a botar menos soco, tá vendo? A religião, a religião promove as maiores guerras. Eu não lembro da religião promover as maiores guerras. A gente tem que separar e entender o que o cristianismo e a Bíblia têm a falar sobre isso. Eu acho que a mídia hoje é muito covarde, é muito medrosa, a grande mídia. É lógico que a Boas Novas aqui não faz parte dessa grande mídia. Tem uma proposta diferenciada. Mas é muito covarde, muito medrosa em não apontar o porquê de todos esses fatos terem acontecido, em ocultar algumas coisas que no islã são absolutamente naturais. Então, a gente percebe que o pessoal fica falando... No dia seguinte ao atentado início, a Hillary Clinton disse que o islã era a religião da paz. Isso é uma piada. Porque todos esses atentados terroristas vêm de devotos do islã, de pessoas que leem o Alcorão. Então, primeiro, a gente tem que deixar bem claro, e é bom a gente ter essa oportunidade na Boas Novas, que tem um alcance muito grande, dizer que o islã não é uma religião da paz. Porque só está promovendo e só propõe no Alcorão guerras e mortes. Então, assim, isso tem que deixar bem claro. Outra é que no cristianismo nós também temos excesso de religiosidade. A gente não chega a esse ponto de matar alguém, de matar um outro ser humano. E quando nós somos chamados, nós que somos cristãos e intolerantes, é porque nós minimamente expressamos uma opinião contrária a uma determinada prática. Agora, o outro cuidado é que a França já foi praticamente toda islamizada. Ela foi praticamente tomada. E a proposta é fazer do Brasil a mesma coisa. O Nordeste, por exemplo, é um absurdo. O Sul também é muito forte. O Sul também, né? Mas é engraçado que o primeiro alvo, o maior investimento do islã foi para o Nordeste do Brasil. Incrível, né? E está crescendo muito. Aí, alguém me trouxe uma palavra que eu bati de frente. Falei assim, olha, não, mas tem que diferenciar dos radicais, dos não radicais. Eu falei assim, olha, quem não é radical vai se tornar radical. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer isso. Porque essa é a proposta do islã. Essa é a proposta do islã. E hoje nós estamos vendo a França passando, porque eu me coloquei num momento, no lugar deles. Tu imagina, você está lá com a sua filhinha. Doideira. Com aquela sua esposa. O cara vem na doideira. E, rapaz, aquilo ali é promoção para ele. O cara já sabia que ia morrer. Ele sabia que ia morrer. Então, o cara, ele já vem com uma proposta. E isso é terrível. Hoje, se nós podemos falar alguma coisa, se a igreja pode abrir a boca, meu irmão, nós temos que lutar o máximo para discipular o mais rápido possível o povo que está dentro da igreja, para que não caia, porque o pastor João de Deus, não é, acho que é João de Deus, não sei se você soube disso, lá no Nordeste, ele, a filha dele se casou com um sheik. Você soube disso? Não. A filha dele se casou. Pode pesquisar. João de Deus. A filha dele se casou com um sheik e ele se converteu ao islã e foi para lá e vendeu o tempo. E não é João de Deus, não. É João de Alá. E vendeu a igreja. Se eu não estou enganado, quem comprou o tempo foi o Jabez Alencar, a propriedade, tudo isso. E ele, na verdade, está dizendo para as pessoas que ninguém está entendendo porque ele agora como muçulmano é que vai conseguir pregar o evangelho, coisa do tipo assim. Então, olha só o ponto que chega, o ponto que chega, cara. E essa é a proposta deles. É a proposta. Eu queria aproveitar a deixa que o pastor colocou, Bruno, com que a Hillary Clinton, verbalizou lá nos Estados Unidos e tal. Isso tem uma preocupação porque quando existiu uma época em que a política americana estava em declínio e para tampar essa situação, mataram o Bin Laden. Então, eles já sabiam onde estava o Bin Laden, já sabiam como alcançar, como eles sabem hoje como acabar com isso daí. Acho que não há um interesse para terminar. Essa que é a grande realidade. porque eles estão atacando hoje as maiores potências da Europa. Você tem contado também. Não acaba ou não? Não, não, não. Não tem samba que não tem como. Acabar não acaba. Não tem como. Porque, por exemplo... Não, não, mas tem uma coisa que eu estava até lendo. Por isso que eu estou falando. Eles estão chamando de uma nova maneira de terrorismo, que é essa que está acontecendo. É a autorradicalização. Esse rapaz que fez isso, o outro lá de Orlando, eram cidadãos. O cara era... Embora tinha a família... Mas, André, é aí que está errando. A família tinha algum tipo de antepassado, mas muitos deles ou nasceram ou cresceram e tinham cidadania, moravam, faziam faculdades, conviviam normalmente dentro daquela realidade de sociedade. Vai num dia, vê no vídeo e vê e se torna o autorradical e mata todo mundo. Eu acho que o atentado que teve na França, por exemplo... Não foi o que aconteceu antes do Al-Qaeda, de, ah, vamos armar, não. Esses foram pessoas independentes. Até pegaram os computadores, fizeram o levantamento, não tinha nenhum contato. Só nos últimos 10, 15 dias, o cara começou a ver muito vídeo, eles conseguiram detectar e fez um negócio desse. É um negócio muito maluco, né? Hoje, como é que você detecta onde estão essas pessoas? Agora, por exemplo, André, para o camarada pegar um caminhão e ultrapassar... Não, é muita maldade. É muita maldade. Para aquela pessoa ultrapassar aquela barreira, como é que o cara vai passar com um montão de gente ali, o cara vai passar com um caminhão? Porque é o que liberou, pô. Armado, cheio de arma dentro, cheio de granada. Ele tem que ser avistado. Não, ele não precisa de liberar, não. Imagina, tem uma passeata aqui. Tu pega um caminhão, tu dobra ele, sabe, porque todo mundo acabou. Eu acho que esse termo... Eu acho que esse termo... Não tem controle. André, eu acho que esse termo autoradicalização é mais um termo para esconder o real problema. Não é uma autoradicalização. É uma radicalização total. Eu estou levantando a bola aqui que o Islã é uma religião radical. Ou você se converte ou morre. A proposta dela... Exatamente. Ou você se converte ou morre. O que está acontecendo é que quando uma candidata, presidente do país, que é a potência do mundo, fala uma besteira dessa na televisão, a sensação que dá é que está com medo. A sensação que dá é que as nações estão com medo disso aí. Então, se estão com medo, então eles também daqui a pouco vão se anunciar a Islã também. Mas acontece que quem treinou o Bin Laden? Os Estados Unidos que treinaram o Bin Laden. Não, não, mas tudo bem, mas ele mata em nome de Deus, né? Tipo assim, eles lá, por exemplo, para que haja um financiamento de armas, alguém tem que financiar alguma coisa. Rola de muito dinheiro. Não, mas o que eu estou falando... Mas não é arma que faz um terrorista, entende? Porque, beleza, aqui o nosso exército também tem arma, mas ninguém sai matando. A grande questão é você matar, e eu vou voltar, em nome de Deus. Até que ponto é aquilo? Qual é a proposta religiosa ou espiritual que um segmento, que uma religião traz para uma pessoa ou outra? O cristianismo, se você pegar Jesus, é o contrário, meu irmão. É assim, tu apanhou, dá outra face. No cristianismo, a gente aprende a morrer em nome de Deus. No evangelho, a gente aprende a morrer em nome de Deus. Não matar em nome de Deus. No evangelho... Eu me preocupo muito com essa palavra religião. Eu vou te falar... Não, pois botam tudo no meu saco. Eu vou falar uma coisa para você. Quando aconteceu isso, acho que foi também aquele dos Estados Unidos, que o rapaz entrou naquela boate gay e matou todo mundo, pegaram na internet e até em coisas. É o Marco Feliciano, é o Pastor X, o cara falou, o que eu tenho a ver? Eles estão querendo testar nos religiosos, como em todo isso. É por isso que nós somos um povo lindo. Eu vou te falar por quê. Eu sou batista, vou ser assembleano, tenho um prebiteriano, tenho outro que é da Nova Vida, tenho a Pentecostal, tenho o Unidos para Cristo. Nós não nos matamos por causa disso. Mas eu vou falar... E eu não digo, em momento nenhum, que a igreja batista salva... Mas a gente já não matou ano passado. E eu não quero trazer isso para fomentar não, porque assim, eu vi uma colocação de uma revista que eu achei sensacional. Ele falou o seguinte, o islamismo, que não foi na Veja, é uma religião que está atrasada há 500 anos. Porque eu lembro de um tempo, historicamente, a gente até falou no antibloco, armenianos e calvinistas, meu irmão, era a morte que acontecia pela diferenciação religiosa, que é algo que a gente já venceu há muito tempo. Há muito tempo, e aí não vou falar os evangélicos, mas você vê dentro do segmento da... De onde nós viemos, porque somos protestantes, da igreja católica, apostólica romana, é de matar gente em cruzadas, de correr atrás por causa da religião. Mas qual é a ideia? Mas hoje não é mais assim, entende? Mas a ideia da religião era essa. Mas é engraçado, isso é algo que aconteceu há 500 anos atrás. Hoje a gente está vendo o que passou, talvez, com o início da nossa fé aqui. Mas o que eu ia falar, nós temos denominações hoje que são parecidas ou são identificadas como evangélicas, que não são. Por quê? Elas, de fato, se posicionam como religião mesmo. Porque eu caracterizo religião quando eles têm um pensamento único, quando eles chegam e dizem, eu sou o único caminho. Eu estava querendo falar aqui anterior a isso, porque eu, como batista, não posso falar isso. Você mesmo pode falar isso. Nós falamos a mesma língua, que Jesus é o único caminho, mas eles não. Tem determinadas, que eu vou botar entre aspas aqui, denominações, que eles se acham, eles se acham o único caminho. A ponto de, quando você vem para cá, eu fiz uma pesquisa em uma dessas denominações, sabe o que eles perguntaram? Sabe o que a pergunta lá? Eles não perguntam quem é que é ex... Quem aqui não era evangélico? Não. Eles perguntam. Quem aqui é ex-batista? Opa. Ex-assembleano. Ex-levando. Essa é a pergunta chave deles. Porque eles querem dizer assim, agora você encontrou o caminho. Isso aí chama-se religião é o perigo. A questão do islamismo é o seguinte, eles não querem um país laico. Perfeito. Não aceitam. Perfeito. O país laico não é o propósito deles. Eles querem... Democracia. Democracia não existe. É voltado ao islam e acabou. É a regra deles, os princípios deles, a maneira deles. É um talibanismo. Você pode ver que quando você vai para qualquer país que esse território é tomado pelo islamismo, tirando os árabes, que é um potencial, o restante é miséria total. Porque se você vai, por exemplo, no meio dos árabes, quem sofre aí? São os indianos, que são os escravos deles, são os países pobres, emergentes de área, que eles trazem, os africanos, que são os escravos. Mas os árabes mesmo são muito ricos. E o que prevalece lá? Você entra no aeroporto, você encontra... Hoje está proibido botar a Bíblia em qualquer repartição pública. Mas se você entra em qualquer país islâmico, você vai encontrar no aeroporto vários informativos do islamismo, tudo, livro, como surgiu, que vem de Ismael, passa e que Yeshua fica mais para o canto. Enfim, é todo um trabalho feito porque o país é voltado ao islamismo. Então, se amanhã esses países, eles vierem tomar em conta da Europa, eles, com toda certeza, vão querer bombardear todos aqueles que não são. Isso é natural. Não vem falar que é evangélico, nós somos... Ainda vem falar que nós somos radicais. Radicais, que a gente é extremista, meu Deus do céu. Vamos para um rápido intervalo? Daqui a pouco a gente volta para falar sobre mais uma notícia na Nigéria, de igrejas que... E aí a igreja deve ser pentecostal, né? Muito barulhenta e o governo está fechando as igrejas, estão fazendo muito barulho. A gente vai falar um pouco sobre isso no próximo bloco. Sai daí, o Antenados volta já já. Último bloco do Antenados Notícias. Estamos debatendo notícias que foram noticiadas durante toda a semana. E a gente já falou no primeiro sobre o debate que está acontecendo entre calvinistas e arminianos, vamos dizer assim, no segundo falamos um pouco sobre essa crescente onda de ódio, de terrorismo e de o que chamam de auto... Eu até esqueci agora da nomenclatura que eu usei aqui, mas... Autoradicalização. Autoradicalização, que é um cara que às vezes nem teve tanto contato religioso, mas o cara em uma semana se autoradicaliza e mata a gente. Que esse é um dos maiores medos, principalmente em nações de primeiro mundo, onde se tem um controle muito forte de fronteira. Por quê? Porque é a galera que já está dentro, que pela internet o cara vê, e acha, se apodera e se reivindica em nome de outros algo que ele fez, como aconteceu em Orlando, nos Estados Unidos, como aconteceu em Paris, em Nice, como aconteceu na Bélgica, como estão acontecendo em vários locais. E a gente tem que orar muito no Brasil nessa época de Olimpíada, orar muito nessa época de Olimpíada, porque um evento como esse é um evento que às vezes tem uma... É uma janela aberta para o mundo que vai entrar para cá. Nós teremos no Rio de Janeiro os holofotes do mundo. E eu quero aproveitar o ensejo para explicar melhor o que eu falei, que você disse que a mídia está propondo que ia acontecer uma autoradicalização. E eu disse que o Islã é uma religião radical. E eu mantenho a minha opinião com base no que eu vejo sendo feito. Os ataques terroristas são feitos. E se o Islã não fosse uma religião radical, você teria grandes expressões, grandes líderes do Islã se posicionando veementemente contra. E você não vê isso. Você vê quando tem um ataque terrorista. Por que eu disse que o Islã é uma religião radical? Porque nos países de maioria muçulmano eles comemoram, como se estivessem ganhando um campeonato, como se o país tivesse ganhado uma Copa do Mundo. E você não vê um movimento Islã se posicionando contra. Você não vê uma passeata de pessoas que são adeptas do Islã parando uma avenida paulista se posicionando contra. Você não vê esse tipo de posicionamento. E a gente quando vai comparar em relação à igreja evangélica, que também tem seus excessos por causa da religiosidade, a gente pega, por exemplo, quando o deputado pastor Marco Feliciano falou aquilo que eu acho um absurdo da situação de maldição da África. Irmão, grandes lideranças do movimento evangélico... Detonaram. Detonaram com ele, mas... E ele não fez nada. Ele só estava propagando uma visão dele teológica. Mas detonaram com ele. E aí você vê vídeos e mais vídeos de atentados terroristas sendo feitos e vídeos e mais vídeos de pessoas comemorando no mesmo período. Vídeos não se permitem ser contrariados, né? E você não vê uma liderança do Islã levantando a bandeira dizendo nós não concordamos com matar homossexuais. Se eles falassem nós não concordamos com a prática, agora assassinados... Você não vê esse tipo de protesto. Por isso que eu estou dizendo, e eu mantenho o que eu digo, que o Islã é uma religião extremamente radical. Infelizmente, a mídia é acovardada e não explana a situação. Eu não estou dizendo com isso, eu não quero fomentar com isso, que a gente tem que pegar quem é adepto da religião do Islã aqui e deportar. Eu não estou dizendo com isso que nós temos que maltratar quem é adepto do Islã, porque no Evangelho a gente aprende a não pagar o mal com o mal. O que eu estou dizendo é que deve ser haver uma preocupação maior. O que eu estou dizendo é que deve ser haver um cuidado maior para lidar com essa situação e abordar o problema como ele de fato é. Porque o que a gente percebe na mídia e na sociedade hoje é que ela está tão dominada pelo politicamente correto que eles veem o problema, mas não querem tratar o problema. Eles não querem resolver o problema. E aí fica fazendo um monte de rodeio, autorradicalização, não sei o quê, um extremista religioso. Nem diz, é um Islã. E eles dizem que promovem a paz. E se ele se converter ao Evangelho? Se um membro dele se converter ao Evangelho, qual é a sentença? Libera? Isso aí o senhor vê. Em países de maioria cristão, em países... Tem vídeos aí, família cristã, os muçulmanos botando fogo vivo, porque a fé dele estava devotada a Yeshua, não a seita. Então, o tipo de promoção de paz é essa? Para eles, o mundo é muçulmano. O mundo é muçulmano. Só estamos desviados na ideia deles. Nós só estamos desviados. Então, quando alguém se torna muçulmano, ele até não fala que se tornou. Ele falou que retornou às suas origens. Então, é essa a ideia. Porque é a ideia do absolutismo. Quando você é absoluto, sempre é perigoso. Absolutismo é perigoso em tudo, porque você não aceita outra ideia, não é relativo. Você não aceita outra ideia. Então, eles, na cabeça deles, o mundo é muçulmano. Eu quero concluir ao que eu estava falando, dizendo que a Europa está se suicidando por causa de uma mídia que é extremamente vendida à esquerda politicamente correta, por causa que eles não tratam o problema como tem que ser tratado. Poxa, André, imagina você que a Europa está recebendo milhões e milhões de refugiados. A maioria desses milhões são da religião do Islã. Uma pequena parte, ou uma boa parte, não sei quantos, são extremamente radicais. Então, o que está acontecendo hoje na Europa, a gente percebe isso em vídeos do YouTube, porque a grande mídia não divulga, é que tem guetos, até na França, de pessoas de maioria do Islã, e lá pessoas que não são do Islã nem entram. Eu já vi vídeos disso acontecendo na Inglaterra. Um inglês ia passando em um determinado lugar. Uma moça, um repórter. Então, o que está acontecendo? E eles estão botando para dentro. Eu sei que tem que ser olhado com um olhar de atenção, porque tem gente que segue o Islã, que está fugindo de guerra, que está fugindo de miséria. Pelo amor de Deus. Agora, André, na minha casa, eu não sou rico. Na minha casa, eu tenho dois quartos, melhor, três quartos. Na minha casa, eu consigo colocar uma quantidade de comidas. Então, eu recebo na minha casa, eu consigo receber no máximo cinco pessoas. Imagina você, se eu recebo essas cinco pessoas, depois dessas cinco, eu abro a porta, entra mais cinquenta pessoas. E essas cinquenta pessoas olham para mim e dizem assim, não, Bruno, você não pode mais usar barba. Não, Bruno, você tem que raspar a cabeça. É isso em larga escala que está acontecendo com a Europa. Então, assim, uma cultura diferente, uma cultura extremamente agressiva está adentrando, e eles estão deixando, e a mídia está deixando. Então, eu mantenho meu posicionamento. O Islã é uma religião radical. Forte. A gente tem três minutos para terminar o programa. Eu acho que nem vai dar tempo muito de eu ler a notícia para falar. Mas eu ia só... Deixa eu só tocar rapidamente. Mas é uma notícia que aconteceu na Nigéria, onde um novo governante do país, que é muçulmano, ele está fechando muitas igrejas por causa da lei de barulho. E que, para mim, eu não vou dizer que está fechando a igreja evangélica, porque é muçulmano. Não, porque, de fato, existe uma lei que controla o nível de áudio, de barulho que uma igreja pode emitir. Se não, eu acho que depois de multas e tudo, eles estão fechando. Só nesse ano já fecharam mais de 30 grandes igrejas, fora as pequenas, mas igrejas de expressão em todo o país. O que vocês acham sobre isso? Está faltando bom senso também. Exato. Por parte de algumas igrejas. Nós nem precisamos de lei, precisamos de bom senso. Porque é incrível, André. Sábado de manhã... É um exagero mesmo. Sábado de manhã, determinadas igrejas, as pessoas precisam descansar. É fora do normal. Então, eu acho também que depois fica... Ah, está perseguindo a igreja. Não é isso, não. Eu acho que tem um bom senso. Eu tenho um colega pastor, ele foi multado em 36 mil reais. E, olha, ele teve que tirar do bolso. Não teve negociação, não. Vizinho folhar, processou e processa mesmo. Então, tem que ter também um bom senso. Nós nem precisamos de lei. Lá está acontecendo isso, mas, no Brasil, esse problema já é generalizado. É geral, a gente tem que ter cuidado. Pastores, obrigado. Já estamos terminando. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui no Atenas na Geral. Hoje foi papo de assunto complicado. Não foi simples, não, os assuntos hoje, mas obrigado pela clareza de vocês, por serem francos em tudo aquilo que vocês falaram aqui. Pastor Marcos, obrigado pela sua presença. Saudade de você aqui no Atenas. Eu que agradeço, matando essa saudade, companheiros aí. Muito obrigado pela oportunidade. Pastor Jonas, obrigado pela sua presença no Atenas. Obrigado. Eu agradeço aí os pastores, né? E o convite também, né? Obrigado. Pastor Douglas. Eu agradeço o seu convite e que Deus abençoe a todos. Bruno, meu amigo, obrigado também pela presença. Para mim é sempre uma alegria. Hoje eu falei um pouco de... Não, mas é bom, é isso aí. O papo hoje é mais aberto. Mas no Evangelho a gente aprende a expor qualquer situação sem medo. Então eu acredito que o cara, quando Deus chama, o cara tem que ter disposição para falar. Então, Deus abençoe os ouvintes aí. Que Deus abençoe aqui a Boas Novas. Que Deus continue mantendo essa porta aberta para a gente poder falar. Obrigado pela sua presença. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Um fim de semana abençoado para você e para toda a sua família. Até o próximo Atenas na Geral. Tchau, tchau. E de que valeu tanta correria? Nada, não valeu de nada. Pra que tanto dinheiro? Não adianta como o curso do terno. Eles não aceitam isso lá no início.